Só o tamborzão R7 Aquele do peso Tamborzão do peso Isso porra Isso porra Mas não fica na goita Fica na goita É catucada, é catucada É catucada toda hora É catucada muito forte Na sua chota das cocota É catucada, é catucada É catucada toda hora É catucada muito forte Na sua chota das cocota Então a batalha chota A batalha chota A batalha chota Toma surra, toma surra Toma surra de piroca Toma surra, toma surra Toma surra de piroca É sequência de toma na chota Toma na chota, toma na chota Sequência de pu e toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Sequência de pu e toma Toma, toma, toma 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 Tom Toma surra, toma surra, toma surra de piraca É sequência de toma na xota, toma na xota, toma na xota Sequência de pui, toma, 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 toma Só o tamborzão R7, aquele do peso, tamborzão do peso Isso porra, isso porra, quando fica uma coisa É catucada, é catucada, é catucada toda hora É catucada muito forte na xoxota das cocotas É catucada, é catucada, é catucada toda hora É catucada muito forte na xoxota das cocotas Então a vatória é xota, a vatória é xota, a vatória é xota Toma a surra, toma a surra, toma a surra de piroca Toma a surra, toma a surra, toma a surra de piroca É sequência de toma na chota, toma na chota, toma na chota Sequência de pu e toma, 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 toma Sequeça de pu e toma Sequeça de pu e toma Meca, tocada, meca, tocada, meca, tocada, tudo da hora Meca, tocada, meca, tocada, meca, tocada, meca, tocada, meca, tocada, meca, tocada, toda hora Pega pro caderno muito forte Mas eu sou chota das cocotas Então, a vatória é chota A vatória é chota A vatória é chota Toma surra, toma surra, toma surra Piroca, toma surra Toma surra, toma surra Piroca, ei, ei, ei É sequência de toma na chota Toma na chota, toma na chota Sequência de pua e toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Sequência de pua e toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Sequência de pua e toma Gelança, funk, épica Moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado Toma, 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 toma Toma, toma, toma Obrigado.